Vamos tratar agora de futebol internacional. Uma notícia maravilhosa que me alegrou muito que eu li. Ontem gostaria de compartilhar com o telespectador de casa. Parece que está tudo certo. Cacá vai sair do Milan. Cacá está a caminho do Orlando. Fiquei feliz porque eu também tenho muita vontade de ir ao Orlando. É um grande sonho que eu tenho de ir ao Busch Gardens. Vai conquistar isso. Ah, o Epcot Center. Fico feliz por Cacá ter conquistado esse sonho e tão novo. Não querendo zombar dos seus sonhos de forma alguma, mas o Cacá está indo jogar em Orlando, numa equipe de futebol do Orlando. Ele não está indo a passeio para nenhum parque de Orlando. Mas poderia se quisesse, hein? Não estou de forma alguma colocando em xeque ou questionando a capacidade do Cacá de buscar esse entretenimento. E digo mais, lembrando agora daquele senhor, aquele vovô, que faz embaixadinhas no intervalo dos Jogos no Maracanã. O Cacá poderia muito bem desenvolver bem esse papel em Orlando, porque tem futebol para isso, tem domínio de bola para isso. Ele poderia entreter os turistas aí, milhares, milhões de turistas todo ano, num nível de entretenimento muito superior que é o norte-americano. É uma grande ideia da Leão, inclusive, seria mais uma das atrações do Parque de Orlando, da qual com certeza eu visitarei no dia que estiver lá.